A paixão com o amor vira uma coisa divina Mas, se não tem esse amor, cuidado com essa paixão Em um quarto de hotel Loucamente apaixonado Estou desesperado Feito uma estrela sem o céu Sei que já é madrugada E meu sono que não vem Será que me convém Sair assim cortando estrada Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firmes no volante E o carro acelerei Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Olhar de serpente É um moço e veneno Que me satisfaz Conversando com a solidão Pra encontrar um certo alguém Pra encontrar um certo alguém Será que me convém Ou tudo acaba dando em nada Se ontem eu por lá passei Saudade me apertou Saudade me apertou, mas não parei Minhas mãos grudaram firme Minhas mãos grudaram firme Eu quis fugir do destino Eu quis fugir do destino Fugir da realidade E sufocando a saudade Aquela cidade fui deixando pra trás É que este meu desatino É uma mulher envolvente Amor diferente Amor diferente Olhar de serpente É um moço e veneno Que me satisfaz Um moço e veneno Que me satisfaz Acabem Um moço e veneno De nada O segundo Para levar